Me entreguei muito fiel, chorei, chorei Futei com você, meu amor foi mais profundo Me entreguei muito fiel, chorei, chorei Futei com você, só vale de você, só vale de você Te amo meu bebê, hoje eu acordei a falta de você Saudade de você, saudade de você Me entreguei muito fiel, chorei, chorei Te amo meu bebê, te amo meu bebê